Conheça o Koa Food Market em São José, um verdadeiro paraíso para os amantes da culinária oriental. Aqui você desfruta de pratos deliciosos no restaurante e também explora um mercado recheado com produtos coreanos, japoneses e chineses. Experimente o clássico bulgogi, um prato coreano que vem com carne suculenta, kimchi e gohan. E não perca o bibimbap, um clássico que significa arroz mesclado, com uma combinação vibrante de arroz, vegetais e carne, tudo preparado na tigela. Para o lanchinho, o bao recheado de carne bovina é uma escolha perfeita. Esse pão de origem chinesa vai conquistar o seu paladar. Delicice também com o curry rice, acompanhado de um filé de tonkatsu, um corte de carne de porco empanado e frito. Os amantes de um bom macarrão não podem deixar de experimentar o ramen, cheio de sabor cozido com carne, cogumelos e cenoura. Além disso, a casa conta com um cheese topoqui, uma massa de arroz preparado em um molho com bastante curry, cobertos com um cremoso queijo. A casa ainda oferece uma variedade de drinks, incluindo o famoso bubble tea, e um espaço externo perfeito para refeições e happy hour. Conheça o Coa Food Market e descubra o melhor da culinária asiática em São José. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma